Música Primeira vez que o seu pH morreu bem tarde Pô, eu tava lá fora estendendo a roupa, me bateu uma ideia Eu sou de guerra, não sou de paz Não ia dar minha voz de achar que você é perenófila Planta bananeira A Ian acabou de entrar, falou no diabo e apareceu o rabo Ô Ian, ô pH, desliga essa merda sua, entra no meu ouvido, é que eu tô da hora, que grana Deu dor de barriga na arinha Espero que ela lave a mão A gente vai falar de pintura, a gente vai introduzir a revista, quem vai querer falar? A Dê A Dê A Dê é besterente, cara, na MSN ela não é assim, não MEC Ele pode, né, filha? Você pode esquecer MEC? Isso mesmo Fica calado aí, pessoal Com o elemento Feio Pronto Amor, você não precisa começar do começo, você começa tudo com um elemento fixo Elenco Elenco E para adicionar uma novidade aos dois anos da revista Xenit, resolvemos reunir uma galera legal que entende do assunto para lançar o RxCastro, com um elemento Caralho Vai pegar elenco, elenco, elenco Vai, se lê Não vai ficar chato isso? Olha, é... Gente, eu tinha colocado a Mary aqui, cadê ela? Isso, vai coisando aí que eu vou coisando aqui Ari, repete a última fala aí, porque contou aqui Contou não, eu falei mesmo A Mary mandou um recado para todo mundo, porque a Carol não tem microfone E ela disse, obrigado a todos que escutaram Espero em breve estar participando audivelmente E lembrem de comentar Ela é uma carrasca Que vai mudar o mundo A CIDADE NO BRASIL